Toda pessoa autista tem dificuldade de entender nas entrelinhas? Tem dificuldade de entender sarcasmo? Vamos lá responder essa pergunta, mas antes disso, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e depois deixa o seu like. E não, gente, nem toda pessoa autista terá dificuldade em entender nas entrelinhas e muito porque elas desde cedo aprendem a observar. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito literal. Então, o que as pessoas me falassem era exatamente o que eu ia entender. Sou assim até hoje, porém, eu fui treinando esse lado meu pra eu conseguir entender. Tipo, ah, não, isso aqui ele tá querendo dizer nas entrelinhas. Não, isso aqui ele tá querendo dizer isso e tal. E eu posso dizer que durante a minha vida eu aprendi uma coisa muito importante. Eu não sei, eu não sei até que ponto que é uma boa característica porque eu acabo sofrendo muito com essa característica. Mas ela me ajudou muito a desenvolver alguns lados e, inclusive, um desses lados é justamente isso. De entender quando as pessoas estão sendo sarcásticas, de entender a mensagem que eles estão querendo dizer, que é observação. Eu sempre fui muito quietinha, muito tímida, muito na minha. Então, a minha característica número um durante a minha fase de crescimento foi a observação. Eu sempre observei muitas pessoas. Como que as pessoas agem? Como que as pessoas estão respondendo tal coisa? Como que as pessoas estão interagindo? Como que as pessoas estão lidando nesse determinado grupo? E com isso eu fui aprendendo a ler o que as pessoas estão querendo dizer, mesmo elas não dizendo. Eu fui aprendendo a entender o que elas estão querendo dizer nas entrelinhas. Eu sei que tem muitos outros autistas que conseguem, sim, entender o que as pessoas estão falando nas entrelinhas justamente por isso, por elas terem observado muito as outras pessoas. E isso acaba ficando um pouco difícil, né? Porque a primeira coisa que a gente ouve é que autista não vai entender nada. Autistas não entendem expressões faciais. Mas eu, gente, eu consigo entender na hora. E eu acho que juntou o fato de eu ter casado com o marido TDAH que me faz observar o dobro, né? O que eu observo já e o que ele não está observando. Então eu observo pelos dois. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um pedido de comida, por exemplo, né? Num balcão. E aí o Marcel está falando com a pessoa. Ele gosta de bater papo com a pessoa. Gosta de brincar e fazer alguma piadinha e tal. Se eu vejo que a pessoa... Tipo, eu consigo ver na hora que a pessoa está desconfortável. Ou que a pessoa não gostou. Ou consigo ver também que a pessoa está achando graça. Consigo perceber quando a pessoa acha que ele está flertando. Na hora eu já consigo perceber. Mas isso veio justamente pelo fato de eu gostar de observar as pessoas. Gostar de observar a situação, o ambiente. E assim, gente, eu consigo, né? Observar o que está acontecendo ao meu redor. Eu consigo ver quando a pessoa está mentindo pra mim. Consigo ver quando a pessoa está animada. Quando ela está feliz. Quando ela está sem graça. Quando ela está de saco cheio do que eu estou falando. Quando ela está desconfortável comigo. Então, por um lado, é muito bom eu conseguir perceber esse tipo de coisa. Porque daí eu consigo já ir me controlando, sabendo como agir. Então, por exemplo, se alguém está desconfortável comigo, eu já meio que corto o assunto e já saio. Ou, por exemplo, se alguém está muito animado. Eu sei que a pessoa está gostando, que ela quer aprender. Então, eu vou um pouquinho mais. Ou quando a pessoa está, sei lá, achando papos interessantes. Eu já paro de falar. Então, tudo isso me ajuda a saber como que eu vou lidar. O que que eu vou falar. Quando que eu vou falar. Então, eu fui aprendendo esses esquisitos aí. Mas, por outro lado, eu acabo sofrendo muito. Porque eu percebo justamente muitas coisas ruins que as pessoas nem percebem que eu estou percebendo. Então, por exemplo, eu percebo quando a pessoa está sem graça comigo. Quando a pessoa está mentindo. Quando a pessoa está tentando me enganar. E eu percebendo isso, gente. Vocês entendem que é difícil chegar para a pessoa e falar assim. Viu? Estou percebendo que você está mentindo para mim. Ou estou percebendo que você está me enganando. A pessoa vai falar. Como assim? Não falei nada. Quais são as provas? Entendeu? Mas fica aquele sentimento. Eu consigo perceber. E aí, o que que eu faço? Eu simplesmente me afasto da pessoa. E aí, as pessoas ficam sem saber por que que eu me afastei. As pessoas ficam sem saber por que que eu paro de falar com elas. Mas, aquele sentimento, gente. Fica tão pesado em mim. Tão forte. Que eu não quero mais ficar sentindo aquilo. Então, é mais fácil eu simplesmente me afastar do que falar. Viu? Estou sentindo que você está mentindo para mim. Ou, viu? Estou sentindo que você está desconfortável comigo. A pessoa vai negar. Entende? E um outro fator em relação a isso. É que uma coisa que eu acho que aconteceu comigo. É que, muito provavelmente, meu pai está no espectro também. E eu acho que ele sofreu muito em relação a isso. De entre linhas e tal. Então, ele sempre aprendeu também a observar muito o que acontece ao redor. Ele sempre gostou de estudar muito sobre linguagem corporal. A de observar as pessoas. Entender as pessoas. E ele fez muito isso comigo. Ele me ensinou muito disso. E justamente por isso. Porque eu acho que ele sofreu tanto. Que ele pensou assim. Ah, deixa eu ensinar meus filhos também. O que eu tive de dificuldade. Deixa eu ensinar eles. E no fim, ele acabou me atingindo mais. No bom sentido. Porque eu realmente precisava daquela ajuda. Daquele treinamento. Então, ele sempre ensinava. Do tipo assim. Olha, se você estiver conversando com uma pessoa. E ela estiver de braços cruzados com você. Significa que ela está um pouco desconfiada. Não está tão confortável. Se você estiver conversando com alguém. E ela estiver olhando para você. Estiver assim. Com o tronco para frente. É porque ela está interessada no que você tem a dizer. Tudo isso. Foi me ajudando a construir. Tudo que eu sei hoje em dia. Então, muitas pessoas falam. Nossa, Valdir. Mas você se comunica bem. Você se expressa bem. Você fala bem. Você entende o que você está querendo dizer. Mas, gente. Vocês não têm noção. Dos anos e anos de experiência. Dos anos e anos. Entendendo. Estudando. E aprendendo. E para vocês terem uma ideia. Eu dou aula desde os meus 14 anos. Meu pai também. Sempre deu aula. Desde muito jovem. E, consequentemente. A gente vai aprendendo a observar os alunos. Tipo, nossa. Aquele aluno está desconfortável. Aquele aluno ali. Ele está achando que ele não está sabendo. Então, a gente consequentemente consegue ajudar mais. A gente consegue explicar mais. A gente consegue se colocar mais no lugar do outro. Então, não. Para resumir a nossa resposta. Não são todos os autistas que têm dificuldade em entender nas entrelinhas. Ou entender sarcaso e tudo mais. Hoje em dia, por exemplo. Eu posso até ficar em dúvida do tipo assim. Se alguém vem e me fala. Nem que a vaca tosse. Se eu nunca tivesse ouvido falar isso. Eu ia ficar. Como assim? Nem que a vaca tosse. O que é isso? Eu iria perguntar. Porque eu não iria entender. Mas assim que já me explicassem. Eu iria conseguir entender na hora. E eu lembro que quando a Sam era pequenininha. Eu ia nas terapias com ela. E tinha uma menininha. Que ela ia para a clínica para fazer terapia. E a terapia dela era justamente isso. Quando alguém falar para você. Está chovendo canivetes. O que significa? A menininha falava. Significa que está chovendo demais. Quando alguém falar. Lá onde Judas perdeu as botas. O que significa? Ah, significa que é muito longe. Então, e é isso. Muito do autismo. E muito do que a gente vai aprendendo. No decorrer da nossa vida. É terapia. É treinamento. Porque afinal. A gente pode aprender tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham entendido a minha explicação. E nos vemos nos próximos. Tchau.